Na 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 Entruída a noite, o verso do dia Existe uma certa magia Na 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 Será realidade ou será fantasia? A madrugada sempre conta histórias Antes dos jornais A madrugada é um vício que alicia As grandes capitais A madrugada deita os seus cabelos Negros pelo chão A madrugada grita o teu silêncio Pela escuridão A madrugada é região sem dono A madrugada onde ninguém tem sono A madrugada sabe guardar segredo A madrugada é dos que não tem medo O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga Quem madruga O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga Quem madruga A madrugada é a maior salada Ela é de quem tem tudo e de quem não tem nada A madrugada é uma grande salada Se que o dia vem, ela bate retirada A madrugada sempre conta histórias Antes dos jornais A madrugada é um vício que alicia As grandes capitais A madrugada deita os teus cabelos Negros pelo chão A madrugada grita o teu silêncio Pela escuridão A madrugada é região sem dono A madrugada é dos que não tem sono A madrugada sabe guardar segredo A madrugada é dos que não tem medo O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga Quem madruga O diabo atenta, mas Deus sempre ajuda Quem madruga Quem madruga A madrugada é região sem dono A madrugada onde ninguém tem sono A madrugada sabe guardar segredo A madrugada é dos que não tem medo Eu nasci na madrugada às três e meia da manhã A madrugada é minha mãe, a madrugada é minha irmã A madrugada é minha amante, a minha marca de batom A estrada é minha cama e o céu meu edredom Guiado pelo som, eu sou como um morcego A madrugada é minha e me abraça quando eu chego A madrugada é ladra, rouba o meu sossego A madrugada é santa, ela espanta o demônio do medo Ela é virgem, é devassa, é menina e é senhora É fumaça que evapora, escorre pelos dedos A madrugada voa negra como um corvo A madrugada morre pra me ver nascer de novo Vamos sair, vamos curtir, vamos zoar É pra dormir depois que clarear Será realidade ou será fantasma? Olha lá, fala que clare aqui em se julgam Grívelita ou seja honra A madrugada é minha mãe, a madrugada é minha mãe, a madrugada é minha mãe, Música A madrugada é minha mãe, já que não sai aqui em vientre Porque a madrugada é minha mãe, a madrugada é minha mãe, mas veranda existência